Olá, o presidente do STJ suspendeu decisões que obrigavam a União a pagar cerca de 755 milhões de reais para a empresa Ambar Uruguaiana Energia, responsável pela usina termoelétrica uruguaiana no Rio Grande do Sul pela entrega de energia nos meses de novembro e dezembro de 2021. Segundo a União, as decisões resultaram em acréscimo de 4 mil por cento no valor previsto em contrato, mas há controvérsia sobre o montante devido. Para o ministro Humberto Martins, além de indevida interferência do judiciário sobre políticas energéticas, as decisões trazem risco de graves impactos no setor elétrico com potenciais prejuízos aos consumidores. A suspensão vale até o julgamento definitivo da ação principal. Já a quinta turma decidiu que desembargador não pode ser impedido de atuar como revisor em apelação criminal apenas porque foi vencido em julgamento anterior do mesmo caso. O relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca explicou que regimentalmente o magistrado unicamente deixa de ser relator do acordo em que seu voto restou vencido e passa a não mais ser relator de futuros recursos ou ações distribuídos por prevenção. Sendo assim, não seria adequado afastar o magistrado do julgamento e dos demais atos decorrentes do processo apenas por ter apresentado o voto vencido anteriormente. E a quarta turma decidiu que planos de saúde não são obrigados a cobrir tratamentos fisioterápicos realizados pelos métodos TeraSuite e PediaSuite que não estão na lista de procedimentos obrigatórios da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O relator ministro Luiz Felipe Salomão explicou que procedimentos experimentais estão excluídos das exigências mínimas dos planos de saúde e que, conforme definido pela segunda sessão, as operadoras não são obrigadas a arcar com seus custos se a cura do paciente pode ser buscada por outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado a lista da ANS. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!